Arriscar na fé, dar passos ousados na fé, fazer aquilo que você ainda não fez, eu creio que para você, para algumas pessoas irem para um nível diferente, vai ter que enfrentar algo que ainda não enfrentou, fazer algo que ainda não fez, se arriscar em coisas que nunca se arriscou, avançar para coisas que ainda não avançou. Arriscar na fé, tem uma fé ousada, uma fé agressiva, abandona essa fé passiva, sai desse lugar que está confortável, está tranquilinho, você tem um sonho, seja ele material, a conquista de algo material, a realização de algo, eu não sei. Mas eu sei que Deus está dizendo para pessoas aqui, eu posso, eu vou, mas é pela sua fé, você vai arriscar, você vai crer que eu vou te honrar e eu vou te honrar. É hora de você sair dessa posição, segurinha, confortável, você tem orado, tem declarado, tem profetizado, agora Deus está dizendo, chegou a hora de você ousar.